E aí pessoal, tudo de boa? Kagan falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! aqui do canal, beleza? Bom pessoal, dessa vez eu trouxe pra vocês o deck de Necroz em Picantation, né? Eu já queria falar pra vocês que esse deck aqui já tá bem diferente do que vocês provavelmente estão acostumados com o deck do Caio, né? Porque o Caio sempre falou pra vocês que ele não gosta de passar das 40 cartas e hoje em dia o Yu-Gi-Oh! ele tá tão versátil que eu acho que ter 42 cartas não seja algo que prejudique o deck Porém, eu acredito que no deck de Necroz, que é esse deck aqui, ele pode sim passar das 40 cartas Ele é um deck, como eu posso dizer, ele é muito versátil pessoal, você adiciona tudo, busca tudo, sabe? A versatilidade é o que eu acho que mais conta pra esse deck Então tipo assim, véi, eu gosto demais, eu gostei muito da possibilidade do Necroz em Picantation Eu não sei falar essa porra, em Picantation E esse deck aqui, pessoal, eu trouxe ele aqui só pra gente poder conversar um pouquinho sobre o Necroz e esse deck em si Porque esse deck aqui provavelmente vai ser mudado Porque a gente não sabe, a gente vai ter que esperar o formato estabilizar Se o formato estabilizar com o Alter Gast, Sky Striker, Dominantes Aí, essa versão desse deck aqui, ela já não é muito, muito boa Mais do que ela já é Só que eu gostei desse deck em si, porque eu percebi que jogar com o Zaborg é absurdo É um absurdo o que essa carta é capaz de fazer no Necroz Então, o deck acabou estabilizando com 50 cartas Era pra ter 48, mas eu decidi colocar dois rituais aqui que vocês podem estar achando estranho Mas eu já explico pra vocês porquê O side deck, ele tá bem, mais ou menos também, né? Eu coloquei aqui o Vírus Pra jogar contra o Sky Striker, que é o Alter Gast Só que eu não coloquei o Exceed que eu posso tributar Pro Vírus, né? Porque além de que o Chalice Lime, ele também serve de material pro Vírus Então, mas tem o Exceed também Que é o Dark Rebellion Eu vou colocar ele no side Quer ver? Deixa eu ver aqui que eu tiro Acho que eu vou tirar uma Avery Vou tirar uma Avery Vou colocar ele na Dark Rebellion Pronto Porque ele serve... Ele é 2 level 4 E a gente faz Exceed nesse deck Algumas vezes, né? Com o Manju E se tiver o Vírus, você pode tributar ele Beleza? Bom, então tá Lembrando que como sempre o download pra decklist está na descrição do vídeo Cara, eu testei Eu testei essa decklist Eu acho que ela tá dando super certo pra mim Quais que são as piores matches desse deck? Cara, depende muito Ele é um deck que particularmente ele é muito bom sendo o segundo Ele é bom sendo o primeiro E ele consegue ser bom sendo o segundo Porque os Impicantation Eles são muito versáticos, pessoal E dependendo de onde que o seu oponente dá a Hand Trap Que geralmente ela não dói tanto Pode ser que você consiga driblar ela até que bem facilmente Porque, por exemplo Se você dá o Impicantation E o seu oponente dá Ashe Você vai lá e dá normal do Manju Ou do Senju E tipo, pronto Você já... Você já fez o cara gastar Ashe dele no Impicantation Você já vai dar normal do Senju Vai buscar alguma coisa que você precisa A Ashe, sem dúvida É a Hand Trap que mais dói No Impicantation Porque ela impede com que eles invoca da mão E aí traz um do deck Qual que é o efeito do Impicantation, pessoal? Você revela um ritual monstro Dependendo do Impicantation, claro Ou uma ritual spell também E você pode invocar esse... Você vai invocar um Impicantation do deck E vai invocar esse Impicantation da mão Quando você controla o Impicantation Você não pode invocar bicho do extra deck Mas eles servem perfeitamente para tributar Para invocar, no caso, o Zaborg, por exemplo Ou para tributar mesmo Para você fazer os seus rituais E esse deck Ele se torna tão mais versátil Graças à adição do Chalismine Que simplesmente você revela E ele vai descartar uma carta E vai invocar o Impicantation no deck Essa carta aqui é muito poderosa Ela é muito boa mesmo O ritual do Impicantation também é incrível Ele simplesmente... Você só precisa usar um Porque ele se recicla Ele se recicla Enquanto ele estiver no cemitério Você vai conseguir reciclar ele Então, cara É muito bom O Necroz, pessoal Ele, sem dúvida para mim É a melhor build Para se juntar com o Impicantation Porque não dá para jogar De Impicantation puro Porque eles não têm Uma carta para responder Uma jogada do oponente Sabe? Você não tem uma carta Para interagir com o campo do oponente O Chalismine Ele destrói uma carta Mas ele só faz isso no seu turno Você descartando o Impicantation card Isso por si só é muito bom Mas ele não faz isso em ambos os turnos E aí o que eu fiz? Eu preferi juntar ele com o Necroz E é por isso que o deck passou do nível das cartas O Brionic foi A3 Então, assim Isso tornou o deck muito melhor O Necroz Ele tem essa interação com o oponente Com as cartas de extra deck Que são as cartas que dominam Então, por exemplo, pessoal Às vezes Só o Unicórnio Já é o suficiente Para você ganhar um jogo Porque o Unicórnio Ele nega o efeito de todos os montos Desenvolvendo o extra deck E aí O deck, em geral É focado Assim O seu primeiro turno É focado você descer o Unicórnio E proteger ele Seja via ter Trichula O Gungonir O Necroz Gungonir Ou o Trichula Para evitar de tomar alvo Ou o Valkyrius Para não deixar o Unicórnio Ser destruído por batalha No sentido de Ele nega a Battle Phase O Valkyrius é uma carta muito absurda E o Unicórnio é isso Aí quando o Unicórnio sobrevive Pessoal Você vai lá E Possibilita com que Você mate no próximo turno Porque o Necroz Ele consegue bater Muito facilmente Além de tudo O Trichula Ele é uma carta que lida Com muita coisa Porque ele não dá alvo Ele só bane cartas Entendeu Isso por si só é muito forte Tem outra carta Que eu gostaria De comentar com vocês aqui Que é um ritual Que Eu testei no deck Algumas vezes Eu acabei tirando Mas como Sugestão Eu vou mostrar para vocês É aquele bicho Dragão lá Nem sei se aquela porra É dragão É Pera aí Cadê Aqui ó Ele mesmo Essa carta aqui ó O Sauravis Eu estava testando ele também Eu até que gostei Mas eu acabei tirando É Ele também Protege O Unicórnio De ser alvo Por exemplo De Wind Wanker Ou coisas assim O Unicórnio Por si só pessoal Ele é muito bom Contra quase todos os decks Ele só não é decente Ele só não é bom Contra O Altergeist E o Subterro Até contra o Skystrike Eu gosto do Unicórnio Sim Porque ele força Uma Wind Wanker E as vezes Você tem uma Trichula Ou uma coisa assim E aí o seu oponente Ele não consegue usar A Kagari Ou a Hayate Isso é algo relevante O Unicórnio Ele tem 2 300 pontos de ataque Ele é uma carta sólida Se o Unicórnio Tivesse a 2 O Necroz Ia ser assim Taier 1 Sem dúvida nenhuma O Necroz Ele só não é o deck Cabulosíssimo Porque o Unicórnio Tá 1 Porque se essa porra Que tivesse a 2 Nossa senhora O Necroz Ia ser assim Dominante Outra coisa É que como eu disse Que o formato Ele tem que se estabilizar Pessoal Então se o formato Se estabilizar Com muito Thunder Dragon Muito Salaman Great Que vai chegar Daqui 2 semanas Qual mais deck Deck de combo Deck que envolve Link Guardrago Essas porra aí O Necroz Esse deck aqui Ele fica muito Muito bom mesmo Fica muito bom Porque ele lida Com extra deck Muito fácil Agora se o formato Se estabilizar Com Altergeist E Skystrike Que é os 2 decks Que eu acho Que vão dominar mesmo Pode ser Que esse deck Aqui ele não seja Muito bom não Porque não é como Se você pudesse Usar Borg Por si só Ele já não se torna Uma carta Muito boa Contra o Altergeist Por exemplo Mas velho Usar Borg Eu acho que ele Tem um valor Porque Mesmo que você Não consiga tirar Alguma coisa Do oponente Que impeça Ele de jogar Por exemplo Se você usar o Usar Borg E tirar o Colossus E o Titan Gente não esquece De tirar o Titan Porque senão o cara Vai dar Thunder Dragon Vai recuperar tudo Tipo assim O cara já está Com a Thunder Dragon Fusão morta Ele já está Sem jogada Então Se você abrir Desaborgue Contra o Thunder Dragon Puta que pariu Isso é muito forte E o Daborgue Pessoal Ele tem a vantagem No Necros É que você pode mandar A Herald A Herald The Light E o Psy Frame Omega E o Tritold E essas porra Toda aqui Essas cartas aqui E tipo Você vai buscar Um monte de ritual Você vai lotar Sua mão É um Search De quase 6 cartas É um absurdo E o Herald Ele é uma carta Muito boa Eu coloquei o O Teens aqui Porque Para quando você é o segundo Ele é uma carta Que destrói cartas E o Zaborgue Por si só Já é uma carta Poderosa Que já exige Uma resposta Uma Hint Trap Do seu oponente E você vai jogar De ritual Por trás Então Cara Eu gostei muito Do Zaborgue Muito mesmo Eu acho que esse deck Ele está com muita carta Mas ele Ele não trava Ele não trava Ele trava Como qualquer Outro deck Do Yu-Gi-Oh Uma hora o deck Trava mesmo Já não tem como Vai chegar uma hora Que você vai abrir Com 3 multi-roll E sei lá Uma Afterburn E uma Sei lá Deixa eu pensar aqui Sei lá Uma Twin Twister Por exemplo Por exemplo Gente Não tem como O Yu-Gi-Oh Tem isso Tem sorte Sorte envolve muito Claro Claro que Claro que o deck Ser consistente Faça com que Essa sorte Diminua Faça com que O deck Rode mais facilmente E esses Travem menos E esses são os decks Que vai no meta Mas eu acredito Que o Necros Implication Ele pode ser um Tire 2 facilmente Eu já estava vendo Que o Joshua Ele estava jogando Com esse deck Eu não vi a lista dele Mas eu estava vendo Ele jogando E cara Esse deck Ele é muito bom O problema De não jogar Com o Zaborg Pessoal É que seu turno Ele tende a ser Um pouquinho fraco O Zaborg Que torna o seu turno Um absurdo E é por isso Que eu acho Que vale muito a pena Jogar com ele Cara É muito versátil O Manju Busca qualquer carta O Senju Busca ritual Os Ipcantation Eles invocam Da mão Invoca do deck Busca O Shalesmines Ele vem na sua mão Você descarta uma carta Invoca o Ipcantation Do deck Que vai buscar outra carta Então assim Guys O deck Ele busca tanto Ele busca tanto Que ele tem 50 cartas Mas parece que não tem Tá ligado Porque Você vai acabando Com a sua carta Muito rápido Eu coloquei Calibre the Grave Aqui Porque Como eu disse Handtrap pode ser um problema Dependendo Da Handtrap Dependendo onde O oponente dá Pode ser um problema E As duas As cartas Que eu coloquei Nesse deck aqui Que eu acho Que o pessoal Pode achar estranho E pode querer me matar Foi o Chaos Max Dragon E o Old Eye's Gravity Dragon Cara O Chaos Max Dragon Se vocês não quiserem usar Eu entendo Tá Mas o Old Eye's Mano Não usar essa carta É um erro Gente Quando eu estava procurando Uma carta Eu falei assim Será que tem um ritual Que me dá uma Instant win Contra Altergeist Ou Sky Striker Eu falei assim Tá bom Eu coloquei aqui No Dueling Book Fui ler no ritual Quando eu peguei Para ler o Old Eye's Eu falei assim Pera Ele é level 7 Opa Já me agradou Aí eu peguei aqui E falei assim Qual é o efeito dessa carta Olha o efeito dessa carta Se essa carta é invocada Pela especial summon Você pode retornar Todas as spells E traps Que o seu oponente Controla para a mão O seu oponente Não pode ativar cartas Ou efeito Em resposta A ativação dessa carta E cada vez que o seu oponente Ativa uma carta Ele tem que pagar 500 pontos de vida Ele tem 2,800 pontos de ataque Pessoal Você tem noção Que isso aqui É um giante Tornado Contra o Prepolemization Cara Isso aqui Acaba com o Altergeist Explode o Sky Striker Tipo É muito forte E por que Eu estou usando Esses dois rituais Porque a Konami Decidiu fazer A ritual dos A ritual do Incantation Incantation Inception Podendo invocar Qualquer ritual Então você pode Invocar Você pode usar Essa carta Para invocar Qualquer monstro ritual E isso serve Para você invocar Os Necroths E serve Para você invocar O Sauravis Serve para você invocar O Gravity Dragon Que é uma carta Muito boa Contra o Sky Striker E o Altergeist Inclusive se você quiser Até colocar o segundo No site Pode ser uma boa O Cosmic Dragon Eu coloquei Porque ele é uma carta Que explode Ele entra no campo Ele explode Ela é uma carta Muito forte Contra o Thunder Dragon Ele do nada Se você Sei lá Adiciona ele Que é muito fácil Adicionar ele Você invoca ele Bate E dependendo Se você ganha Ele aniquila O Subterro Mas assim Ele explode O Subterro Então Cara O Calmax Ele é muito bom Eu gosto muito Dessa carta Eu sei que ele Toma Borreload Mas Cara Como você tem Muitas maneiras De defender Os seus rituais Não é uma coisa Que me preocupa muito O Valkyries Pessoal Ele não exige Que seja um Necross Ele simplesmente Dizem que você Tenha um Necross Card no cemitério Se o seu oponente Vai bater Você descarta ele E cara Isso é muito forte O Valkyries Ele é muito poderoso Além do Valkyries Ele lidar com a Battle Phase Ele te dá draw E é por isso Que eu não estou usando O Pot of Stravagance Que já trocou o nome Nesse deck Porque Esse deck aqui Desaborgue Não é bom usar o Pot Porque você vai acabar Banindo os seus Heralds Os seus Tripods Ou coisas assim Então a versão Com Zaborgue Não é boa Você usar o Pot não Beleza Handtrap Como sempre As 3 que eu acho Que são as essenciais Que é 3-Est E 3-Infinite Impermanence Pessoal Eu não gosto de Veiler Eu sei que Veiler É mais barato Mas eu fiquei sabendo Que Impermanence Vai ganhar um reprint Talvez no final do ano Ou na metade do ano Se eu não tenho certeza Ela vai ganhar um reprint Por que eu não gosto do Veiler Porque ele só pode ser No seu turno Pessoal E Desculpa Ele só pode ser No turno do oponente E cara Contra o Thunder Dragon Sabe É uma bosta Tipo A Impermanence O cara invoca Colosso Você descarta a Impermanence O Colosso está negado E aí você joga Entendeu O Sauravis O Sauravis pessoal Além de proteger O seu Qualquer bicho De ser alvo De efeito de carta Quando o monstro O monstro É invocado pela É invocado pela Especial Summon Você vai retornar ele Para sua mão E vai negar A Summon dos monstros E vai banir Todos Cara O Sauravis Ele tende a ser muito poderoso Contra outros decks também Ele é uma carta sólida Ele é um level 7 A Spell do Zipcantation Cara Ela é muito boa Ela é muito boa Ela tem um segundo efeito Só dela ser genérica E poder invocar qualquer ritual Já é um absurdo Mas o segundo efeito dela É o seguinte Se essa carta está no seu cemitério Você pode mandar Uma Implicantation card Da sua mão Ou se esse up No campo Para o cemitério Você vai invocar Uma Implicantation monstro Do seu deck E vai adicionar ela Do cemitério Para sua mão E esse Implicantation Que você vai invocar Ele vai trigar o efeito E vai te dar outra carta Cara Guys A versatilidade A versatilidade Desse deck É muito incrível Nem parece Que ele tem 50 cartas Se é o que vocês me entendem Então Guys Eu gostei muito Ele é um deck Assim que eu não liguei De passar O nível de carta De Yu-Gi-Oh Que eu estipulo Para mim Que é 42 Cara Gostei demais O Shiruti também Ele ajuda muito Uma carta Que eu não coloquei aqui Mas eu posso colocar aqui De sugestão E se vocês quiserem Passar E estabilizar 52 cartas Para mim tudo bem Se quiser colocar 60 cartas Pode O deck O deck é bom Como eu disse Ele pode travar sim Porque o deck do Yu-Gi-Oh Trava Mas ele não é um deck Que travou muito comigo não Eu já joguei mais de 20 vezes E eu não achei Que o deck Ele travou comigo não É muito Ele é muito versátil Ele é muito versátil É claro Que você tem que saber Jogar com o deck Ele é um deck Que exige habilidade Mas a maioria das vezes Você quer colocar O seu unicórnio no campo E impor controle com ele E usa Borg Ele é muito forte Muito forte mesmo Quando você abre com ele Para invocar É insano Principalmente contra deck De extra deck Cara Tipo assim Você vai ter Um monte de cartas Na sua mão Cara É muito bom Muito bom mesmo A carta que eu falei Que é a Reinforce of the Army Que ela busca O Cláusulas Que é o ritual Que busca O ritual Necros E ela busca O Shiruti também E isso por si só Pode ser uma coisa boa Então É uma carta aqui Que eu deixo aqui De sugestões para vocês É Eu ainda vou trazer O vídeo Dos duelos Do deck Eu não sei Se eu vou trazer Igual eu fiz Do Thunder Dragon De eu explicando As minhas jogadas Falando se eu errei Alguma coisa Ou se eu vou fazer Igual eu fiz Com o Thunder Dragon Danger Que eu só deixei rolar Replay mesmo E depois eu dei Uma decklist Para vocês O Thunder Dragon Cai do céu Já tem muita gente Me cobrando O língua do Thunder Dragon Pois é pessoal Eu ainda não tenho certeza O que vai acontecer Com o Thunder Dragon Eu já vi muita gente Misturando o deck Com o Shadow Danger Então o pessoal Pegou os Danger Colocou com o Shadow E o Thunder Dragon Eu já vi gente Misturando o Thunder Dragon Com o Dinossauro E os Danger E eu já vi gente Só usando o Dinossauro E o Thunder Dragon Sem Danger Então Vai ter o SES Esse fim de semana E eu acho que A partir de lá O formato vai ser decidido E aí a gente vê Como que O pessoal decidiu Montar o Thunder Dragon Se o Thunder Dragon Aparecer E aí com base nisso Eu vou ver Eu vou ter Eu vou trabalhando Em cima daquilo E eu trago o Thunder Dragon Para vocês Talvez semana que vem Beleza Eu vou trazer sim Os replays Do Impicantation Esse vídeo aqui Era mais para eu Conversar um pouquinho Com vocês sobre o deck Porque eu queria muito Conversar com vocês Que para quem quer jogar De Necroz É viável sim Eu acho muito viável Se você está contra o Altergeist O Sky Striker invoca O Great Dragon O seu oponente Tipo Não vai entender Porra nenhuma Porque ele não toma Em pernas Ele não toma Um The Wanker Ele não toma nada Ele não pode Cartas não podem ser ativadas Em resposta A ativação Do efeito dele Que é muito forte Contra o Altergeist E Sky Striker Então E o Subterro também Então assim Velho E Salomon Great Ai É mesmo né Ele é bom pra caralho Contra o Salomon Great A não ser que O seu oponente Teria que dar Counter Strap Na Ritual E é verdade Teria que dar Counter Strap Na Ritual Porque se o Gravit Dragon Entra Fudeu É Bom É Ele também pode ser decente Contra o Salomon Great Cara Eu acho Muito bom Esse deck Claro que ele não é O melhor deck Porque O Altergeist O Sky Striker O Salomon Great Eu acredito que Eles serão Os decks Mais dominantes O Salomon Great Ele Se você souber Jogar com ele Saber fazer os combos Direitinho Saber impor Seu controle Aproveitar Os seus recursos Ele é um deck Muito bom Ele é um deck Muito barato Então Cara Salomon Great Tá um deck Da hora Eu vou trazer Pra você sim A decklist dele Assim que ele lançar Porque tá muito cedo Ainda Pra eu trazer E Depois eu decido O que eu vou fazer Com ele E o Thunder Dragon Vocês podem me cobrar Assim que eu vou trazer Já tem gente Me perguntando Sobre o Lone Wolf Que trocou de nome Nem The Prode Beast Mais Eu sei lá O nome da porra da carta Era Prode Beast Da última vez Agora não é mais Ah não sei Gente eu não sou Nome da porra da carta Mas eu vou olhar Aqui É o Alof Lupine Nossa Meu Deus Ele Ele é uma carta boa No Thunder Dragon Tá Mas eu ainda não sei O que a gente vai fazer Com o deck Ele perdeu a consistência Da agulha de sarcófago E a brilhante fusion Mas ele ganhou o vírus Então Eu vou trazer o Thunder Dragon Pra vocês Podem ficar pra ouvir Enfim pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você tem alguma sugestão Pra decklist aí Cara Comenta aí Se vocês acham que eu posso Tirar alguma carta daqui Alguma coisa assim Por favor Comenta Como eu disse Não xinga o Caio Não xinga a decklist do Caio Antes de testar Eu Eu fico muito feliz Porque o pessoal Parece que gosta Dos minhas decklist Porque ninguém Fala que a decklist Tá ruim Ou fala alguma coisa Ou coisa assim E eu vejo que muita gente Gostou muito do meu trabalho Com o Thunder Dragon E eu vou Eu vou fazer o Thunder Dragon Podem ficar tranquilos Mas Por enquanto Vamos esperar o ICS Rolar aí Pra gente ver Como é que vai estabilizar o formato Porque dependendo de como é que Estabilizar o formato O Thunder Dragon Vira outro deck Beleza E o Necross também O Necross Se o formato se estabilizar Com muito bicho de extra deck Essa lista aqui tá muito boa Agora se estabilizar Com muito Altergeist Muito Skystrike Aí a gente já dá uma mudada Um pouquinho Mas não se preocupe Que eu vou trazer o Necross Com os duelos Pra vocês Daqui uns Alguns dias Beleza Aqui eu só trouxe mesmo Pra gente dar uma conversada Um pouquinho sobre o deck Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima E aí E aí E aí E aí